Olá pessoal, tudo bem? Quero convidar todos vocês para o dia de hoje, 10 de 6 de 2020, para a nossa live que vai acontecer no canal do Instagram Botânica Mineral e transmitido pelo canal do Dr. J. Bussardi no YouTube para o tema Distúrbios do Sono e Melatonina Parte 2, onde eu entrevisto o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete. Aguardo todos vocês e o Dr. J. Bussardi mandou um abraço para toda a comunidade, todos os seus amigos, médicos, pacientes, seguidores e em breve ele estará conosco em poucos dias.